Hmm, criptomoeda não serve pra nada. Negativo! Na Camoney você paga boleto, recarrega o seu celular com diversas criptomoedas. Camoney! Você sabia que é possível receber recompensas com o token da Contentos como se fosse uma mineração? Epa, minona chanel! Opa, e aí? Sejam bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da CosTV. Pra você que é novo, já clica nesse botão de se inscrever. E não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos aqui da CosTV ou lá do YouTube, nas suas redes sociais, no Facebook, nos grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, no Twitter. E mandar um print comprovando esse compartilhamento para o e-mail likevoepa.gmail.com Fazendo isso, você recebe o seu número da sorte pra participar do nosso sorteio do próximo Sabadão do Like. Todo sábado nós temos sorteio de criptomoedas aqui no nosso canal. Então, o que que tá esperando pra participar? Deixa de ser bobo! Então, galera, eu tô gravando aqui esse vídeo porque tem muitas pessoas que ainda estão com dúvidas com relação aos seus rendimentos na CosTV, dentro da plataforma da CosTV. Vo, como é que eu recebo criptomoedas? Eu recebo criptomoedas se eu dar like, se eu comentar, se eu produzir vídeo? Como é que funciona isso? Em quanto tempo esse dinheiro cai na minha conta? Como que eu vou mandar esse dinheiro pra transformar esse dinheiro em reais ou em Bitcoin? Então, esse vídeo é pra sorcionar toda e qualquer dúvida que tenha ficado na sua mente a respeito dessa plataforma da CosTV. Então, sem muita enrolação, vamos conferir esse tutorial. Bem, meus amigos, eu sei que eu já falei sobre a CosTV aqui em outros vídeos, mas esse vídeo tá sendo criado pra explicar nos mínimos detalhes como funciona essa plataforma, como funciona depósitos, saques e um monte de coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vamos esclarecer de uma vez por todas a Contentos e a sua plataforma de streaming, a CosTV. Primeiramente, deixa eu falar pra vocês que a Contentos passou por uma pré-venda com o seu token chamado Cos. O Cos é um token da rede BNB, que é a mesma rede da blockchain da Binance. Então, foi um projeto apoiado pela Binance. Não estamos falando aqui de qualquer projeto. Portanto, essa moeda tá em negociação na Binance, onde você pode fazer trocas nos seguintes pares. No par BNB, no par Bitcoin e no par USDT, que é o Dollar Tether. Ou seja, você tem três pares aqui na Binance pra poder fazer a sua troca da Cos. Então, se você ganhou Cos aqui na plataforma da CosTV, você pode enviar pra Binance e converter em Bitcoin, BNB ou Dollar Tether. E depois você pode pegar o Bitcoin e converter em reais. Tem um site chamado Kamoney, que é o kamoney.com.br. Eu vou deixar o link na descrição. Eu andei conversando com o CEO da Kamoney pra poder colocar o nosso token Cos nesse site. E o que nós vamos poder fazer com o token Cos? Nós vamos poder... Deixa eu mostrar pra vocês os serviços aqui. Nós vamos poder pagar boletos. Vamos poder recarregar o celular. Vamos poder vender a Cos aqui dentro e solicitar um saque pra conta bancária. Podemos comprar produtos digitais, como gift card, cartão do Uber, Google Play, do LOL e outras coisas. Podemos recarregar também um cartão pré-pago, um cartão de crédito pré-pago e poder fazer saque em lotérica. Então, são todos esses os serviços que a Kamoney oferece. E em breve vai estar aqui também o token da Cos. Segundo o CEO da Kamoney. Andei conversando ontem mesmo com eles pra gente poder fechar essa parceria. Andei conversando também com a Exchange Novadax, que é nosso parceiro aqui do canal. Onde você pode fazer trade, comprar e vender altcoins diretamente no par real. Você pode sacar também pra sua conta bancária. Então, conversei com o pessoal da Novadax e dei uma sugestão de adicionar Cos. Não sei se vai acontecer, eles disseram que vão estudar a possibilidade. Nós estamos aqui na torcida pra que dê tudo certo. Então, aqui vocês já conseguem entender como é que nós vamos transformar o token Cos em dinheiro, em real. Onde você vai poder comprar coisas, vai poder pagar suas contas e fazer um monte de coisas aqui. No momento, nós podemos converter o Cos em Bitcoin. E daí nós pegamos esse Bitcoin convertido e mandamos aqui pra Bitpreço e transformamos em reais e sacamos pra conta bancária. Falando em Bitpreço, tá rolando o Puzzle de Natal. Não vão perder essa possibilidade de vocês ganharem 5 mil reais em Bitcoin, desvendando o mistério. Tem um vídeo aqui no nosso canal explicando sobre essa promoção de Natal do Puzzle da Bitpreço. Fique atento. Ok, entendemos então que a Contentos é um serviço descentralizado que utiliza a blockchain da Binance, certo? É uma rede descentralizada. É um serviço concorrente com o YouTube. É claro que o YouTube é um serviço muito grande. A Contentos tem muita caminhada pela frente pra poder chegar no nível do YouTube. Eu consigo entender isso e todos nós conseguimos entender isso. E é claro que a Cost V só vai conseguir crescer com a ajuda de todos nós. Ok, vamos lá no site da Cost V. Então vocês já sabem, vocês já estão utilizando a Cost V, que é uma plataforma de streaming. Qual é o diferencial dessa bodega? No YouTube, o criador de conteúdo divide a sua monetização com os anunciantes. Vamos usar o exemplo de uma grande empresa como a Walmart. A Walmart utiliza o YouTube ADS, que é pra poder fazer anúncios no YouTube. Sabe essas propagandas que aparecem no início do vídeo, ou no meio, ou no final do vídeo? Então, esses anunciantes aqui, eles pagam pro YouTube. Eles pagam pra que esse anúncio seja exibido no vídeo dos criadores de conteúdo. E daí o que que acontece? O YouTube fica com uma parte e o criador de conteúdo fica com outra. É claro que a parte que o YouTube fica é maior do que a parte dos criadores de conteúdo. Aqui na Cost V, nós temos um diferencial que todos ganham. O criador de conteúdo ganha por produzir o vídeo e os inscritos ganham também por comentarem e fazerem outras ações na plataforma. Então, todo mundo ganha, você assiste vídeos, aprende como ganhar dinheiro, aprende sobre Bitcoin, aprende como fazer maquiagem, aprende como fazer um bolo, aprende a fazer várias coisas aqui e ainda ganha tokens que podem ser trocados por reais ou feito outras coisas por assistir esses vídeos. Deixa eu mostrar pra vocês a caminhada toda. Pra upar um vídeo, nós vamos aqui em enviar vídeo. É muito simples colocar um vídeo na costa. Vamos clicar aqui e selecionar um vídeo. Deixa eu selecionar esse aqui, dá um clique duplo. A partir desse momento que você clica aqui em enviar, o vídeo começa a carregar aqui em cima. Certo? Ele vai carregando como é no YouTube, fazendo o upload. Aí você coloca o título do seu vídeo, a descrição, daí você pode colocar links aqui, que agora os links estão ativados também, pra as pessoas que verem a descrição já podem clicar no link e ser direcionado pro lugar. E você coloca as tags aqui na costa e chama etiqueta. Aí tags relacionadas com o vídeo que você acabou de upar. Vou ter aqui bitcoin, torta recheada, maquiagem. Então, você vai colocar palavras-chave de acordo com o vídeo que você acabou de upar, pra poder relacionar esse vídeo lá na busca. E aqui na miniatura, você vai mandar sua thumbnail. Deixa eu selecionar essa thumbnail aqui e clicar em abrir. E aqui você vai ajustar, ó. Você pode arrastar pra um lado. Eu sempre faço isso aqui, eu deixo aqui no cantinho e puxo pra cá. E clico em confirmar. E aí o seu vídeo está prontinho pra poder ser publicado. Você vai publicar aqui, ó. Clicando em upload confirmado. A partir daí, o seu vídeo entra na rede da COS. Ele entra na blockchain. Todas as ações da COS são registradas na blockchain. Comentários, publicações de vídeos, é tudo registrado na blockchain. Por isso que você não consegue excluir um comentário. Porque é uma vez que você joga na rede, já não consegue excluir. Mas os vídeos você consegue excluir. Você consegue alterar o título, essas coisas todas. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem aqui na sua foto. Centro de criação. Aí você pode clicar em editar. Editar as tags, a descrição, a thumbnail e depois clica em modificação confirmada. Aí você vai mudar. Caso você queira apagar o vídeo, é aqui, ó. Em excluir. E aí você consegue excluir o vídeo. Então, meus amigos. Esse aqui foi mais um vídeo no nosso canal. Mostrando a plataforma da COS TV. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que o velho vai esclarecer pra você. No mais, eu só tenho a agradecer a vocês por assistirem o nosso vídeo até aqui. E pedir que nós possamos nos encontrar no próximo vídeo.